em cima dessas pessoas que estão criando essa situação de cachorro que virou-se uma delineira dois carotinhos de modo praticando a salva a gente está sendo pensado também a possibilidade das pessoas que vendem algum tipo de vidro também não levarem garrafas de vidro também que de algum modo muitas pessoas vão praticar a sua terra mas algumas outras também vão comercializar alguns produtos durante o evento e aí a parte da segurança a parte da segurança sendo planejada aqui o secretário de segurança está falando nesse momento destacando a importância da integração de todos a gente vai para a casa dele lá e eles estão se tornando mais agressivo ainda a gente vai ficar é montar aquela graça eu acho que você aí mesmo é como lá se você vai quer dizer, o cara passa mesmo na checa mesmo depois daquela dupla tem o passo já tipo assim monitorando a gente para ver a fragilidade o que você tem se você tem poder ou o que você tem